Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta Oi pessoal, mais um vídeo no canal e hoje nós vamos fazer um tour pelo sítio do Caranguejo, gente É isso aí galerinha, a gente vai fazer um tour aqui no sítio do Caranguejo Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações É isso aí galerinha, então vamos lá, a gente vai entrar aqui, gente, vamos fazer um tour e vamos se encontrar com a Família Alves Olha que lindo galerinha Olha que lindo, Chico do Caranguejo Olha ali, vai lá, Jéssica Bora ver aqui fazer um tour Olha que lindo, gente, aqui no Chico do Caranguejo Olha aqui no casinha, gente Música ao vivo Um dia de domingo maravilhoso Piscinas Uau, que lindo os restaurantes Piscinas, gente, olha que lindo As piscinas Maravilhosas Que lindo Chico do Caranguejo, galerinha Açaí do Chico Açaí do Chico, minha amiga Açaí do Chico, viu Olha o Açaí do Chico Olha que lindo, gente, aqui A praia, gente Bota bastante like, galerinha Olha, gente Muito divertido aqui, gente Muito animado Um domingo de sol De lazer Com a Família Tudo maravilhoso Música Vamos mostrar aqui Para a galerinha Aqui a praia do Kumbuku Muito divertido Ambiente Para todas as pessoas E ela vai subir aqui, gente Olha que massa Dá um oi para a galerinha, hein, Jessica Vai deixando bastante like O que vocês estão achando aqui Da praia do Kumbuku, gente Uau E aí, gente Olha aí Ele todo de rosa Ela, né, no caso Toda de rosa O que vocês estão achando De estar aí Com a sua experiência Muito divertido Vamos se encontrar, gente Com a Família Alves Vamos se encontrar Com a Família Alves, gente Aqui no Chico do Caranguejo Deixa bastante like, galerinha Compartilha aqui Esse vídeo com o top Venham se divertir Com a gente E ali está a Família Alves Vamos lá Estamos ao encontro da Família Alves Aqui no Chico do Caranguejo E aí, galera E aí, galerinha Olha aí, menina Juntou a Família Alves É isso aí Uau Fazer a diversão Deixa bastante like, galerinha Olha aí, galera Olha, galerinha Aqui é açaí, gente Aqui nas fotos De azulejo, gente Muito legal, galerinha Muito massa, gente Gente, aqui é muito legal Para a Família Se divertir Aqui tem muita opção Aqui tem tudo Para a sua família, gente Venha se divertir aqui No Chico do Caranguejo Aqui no Cumbu Muito legal, gente Estamos aqui na Praia do Cumbu Que aqui é o Scrap Olha que lindeza Esse Scrap aqui Na Praia do Futuro, galerinha Venha conhecer aqui A Praia do Futuro Aqui não é futuro É Cumbu A Praia do Cumbu Galerinha Eu estou confundindo Aqui é a Praia do Cumbu Aqui tudo De ótima qualidade Gente, venha aqui Conhecer A Praia do Cumbu Aqui é o Crepe do Vinícius Vamos lá Olha, gente Que lindo aqui Os peixinhos Muito legal Aqui, gente Muito legal Olha, gente Pose Deixe bastante like, galerinha Que lindo, gente Olha aqui os peixinhos, gente Olha que lindo Olha como o ambiente É maravilhoso, gente Aqui Com o Chico do Caranguejo Olha, gente Aquele peixe Olha que lindo, gente Passeando Os peixinhos Coisa linda As crianças amam Olha Olha que lindo Os peixes E aqui Mais um espaço De restaurante Esse espaço Galerinha Amor E aqui É onde as crianças Vão brincar Olha o tanto que eu fiz Uau Olha ali, gente O tanto de brinquedos Tem E é isso aí, galerinha Que nós estamos no Chico do Caranguejo Vem se divertir com a gente Então, gente É isso aí Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau